Um dia meu pai chegou em casa, nos índios de 63 Ficou a porta e ele gritou orgulhoso Agora chegou a nossa vez Eu vou ser o maior O inverno veio impedir O meu namoro no jardim Mas a gente fugia de noite Numa fissura que não tinha feito Na garagem da vovó Tinha o banco do Zingachamba Fazendo Estamos fazendo O pai comprou um carro Ele se chama Obrigado Júlia aí pela ótima noite Oh yeah É um puta grito liberador Vota pra fuder 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 Outro dia o José Mané me perguntou Marcelo O que quer dizer Vota pra fuder Se você não sabe meu filho É porque você nunca botou Mas esse que de repente Foi dado um alerta Ninguém saia de casa As ruas que ficaram desertas Eu me senti não só Pedro No Zingach Tudo isso aconteceu Há mais de cinquenta anos Vieram jibes e tanques E eles mudaram nossos planos Eles fizeram pior E acabaram com o Zingachamba Acabaram com o Zingachamba Acabaram com o Zingachamba Mas eles fizeram pior Acabaram com o Zingachamba Acabaram com o Zingachamba Estão todos contratados Um excelente Belkin Vocals